Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Mãe de três filhos, Ivete Sangalo celebrou o Dia das Mães em grande estilo. A cantora postou uma imagem neste domingo, 13, enquanto amamentava suas gêmeas, Marina e Helena. Ser mãe é o passaporte para a terra do sorriso. É estar mais conectado com Deus na mais pura verdade dos sentimentos. Ser mãe é um privilégio gigante. Eu sou tão mais forte e mais feliz sendo mãe. Tenho três filhos maravilhosos, que nem nos meus mais lindos sonhos poderia imaginar tê-los. Obrigada a minha mãezinha por me ensinar a não deixar nenhum momento de amor me escapar. Feliz Dia das Mães, escreveu a cantora. Feliz Dia das Mães, escreveu a cantora. Obrigado.